Se você precisa fazer a reconstituição de um memorial descritivo e o seu memorial tem apenas azimuts e distâncias, e às vezes tem a coordenada do ponto inicial, não se preocupe, porque nós temos uma ferramenta show de bola para fazer essa reconstituição para você no QGIS. Então, vamos ver como utilizar a ferramenta de azimut e distâncias do plugin LF Tools. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e autor do plugin LF Tools, que é o plugin que nós vamos utilizar. Então, sem enrolar muito, vamos ver aqui como é que é o passo a passo para fazer essa reconstituição. Bora lá! Bem, então, aqui eu tenho um memorial descritivo, está aqui o PDF dele, basicamente foi a documentação que foi escaneada. Então, aqui a gente tem justamente o registro do imóvel, foi escaneado. Se a gente observar, é o imóvel já um pouco antigo, a gente vê pelo sistema geodésico de referência, esse aqui é o SAD69, e aí ele fala qual é o meridiano central. Então, do meridiano central, a gente sabe qual é o fuso. Então, aqui a gente tem 33 graus ao S de Greenwich, significa que é o fuso 25. Show de bola! E ele dá apenas a coordenada do ponto inicial. Então, ele dá a coordenada do ponto inicial aqui no sistema UTM. Então, isso aqui já é o suficiente para a gente conseguir determinar a coordenada e, a partir dessa coordenada inicial, fazer a reconstituição a partir dos azimuts e distâncias. Então, aqui ele não tem mais coordenadas, somente azimuts e distâncias. Qual é o procedimento nesse caso, Leandro? Se possível, você utilizar um mecanismo chamado de Optical Character Recognition, chamado de OCR, que transforma esse PDF que está apenas em imagem, em um PDF, onde você possa selecionar. Você pode selecionar. Nesse caso aqui, a gente não consegue selecionar porque é imagem. Mas, se você aplicar um OCR, você vai poder copiar e colar isso aí lá no TXT, para poder organizar e não ter que digitar todas essas informações. Então, isso aí é a dica que nós temos. Nesse caso aqui, já foi feito um procedimento. Nem sempre, quando você copia e cola, principalmente quando a gente tem medidas de ângulos, que são os azimuts aqui, essas medidas de azimut, fica perfeito o OCR. Depende muito da qualidade da imagem, do PDF que você está aplicando ao OCR e do algoritmo do OCR também. Então, nem sempre isso acontece. Eu vou pular esse passo do OCR que você pode utilizar, já existem alguns programas, inclusive online. Se você colocar OCR no Google, é CR online. Então, ele já transforma o PDF num PDF pesquisável. Então, eu vou pular esse passo, que é tranquilo, você pode pesquisar no Google. E vamos para o passo seguinte. Aqui na planilha, basicamente, você vai organizar cada um dos vértices e as informações. Você copiou, digitou, organiza na planilha, porque fica mais fácil de utilizar a ferramenta. Aqui em cima, eu coloquei as coordenadas do ponto inicial. Então, coordenada a este, coordenada a norte. Então, aqui em cima. E aqui embaixo, nós temos os vértices e aqui as distâncias e azimuts. Então, deixa eu apagar essa coluna aqui. Eu vou mostrar aqui, tem essa dica, mas eu vou apagar. Vou apagar para a gente fazer do zero. Então, aqui nós temos distâncias e azimuts, exatamente iguais ao que está no documento. Show de bola? Pronto. E agora, Leandro? E agora a gente ir para o plugin LFTools, tá? Porque depois que a gente tem essas informações, para resolver, para fazer a reconstituição, é muito simples, tá? Aqui no QGIS, nós vamos utilizar o plugin LFTools, tá? Se você não tem instalado aí, já instala ou atualiza ele, tá? Se você já tem instalado, pode atualizar. Sempre tem uma versão nova, a gente sempre está melhorando o algoritmo, trazendo novas soluções dentro do plugin. Então, basicamente, você vai aqui procurar por azimuts e distância. E você vai inserir aquelas informações que foram organizadas dentro da planilha. Seja coordenada do ponto inicial e aqui as nossas distâncias e azimuts, tá? Então, simples assim. E agora a gente vai pegar essas informações. Antes, né? Antes, eu vou plotar esse ponto, tá? Esse ponto aqui, eu quero plotar ele dentro do QGIS, para a gente ver o ponto inicial, né? E a gente comparar com o resultado da planilha. Então, como é que a gente faz? Olha só, se você está gostando do que está vendo aqui e ainda não está inscrito no canal, tá? Então, se inscreve agora e ativa o sininho para poder receber notificações de outras dicas como essa, tá? E olha só, se você quer se aperfeiçoar ainda mais, você quer ter a ajuda aqui do instrutor, nós temos as mentorias do curso de automatização de plantas e memoriais descritivos, onde você vai apresentar problemas como esse e a gente vai resolver juntos ao vivo, tá? Então, vale muito a pena também conhecer esse curso de automatização e outros conteúdos que nós temos aí na nossa plataforma da G1, tá bom? Então, dá uma olhada na descrição depois e vamos continuar aqui na nossa aula. Lembrando que aqui no documento, nós temos o quê? Nós temos o sistema de referência coordenadas, né? Então, é muito importante saber qual o sistema de referência coordenadas, que nesse caso aqui é o SAD69 FUSO25, né? Ou seja, isso pelo meridiano central, tá? Então, a gente vai definir o SRC do projeto para esse SRC, tá? Então, vou definir aqui para ficar mais fácil depois para a gente definir, seja na ferramenta ou no ponto. Então, faço isso aqui uma vez só, tá? Vamos procurar aqui para o SAD69. Você vai colocando SAD69 UTM25 espaço 25S, tá? E aí, você vai ter algumas opções, tá? E aí, você não pode se confundir em relação qual SAD você vai utilizar, tá? A gente tem o SAD69 96, né? Que é o mais recente, né? Que usa a tecnologia GNSS, né? Usou o GPS para fazer a realização, né? Então, isso aí, eu vou deixar, inclusive, no link aí, um artigo do blog, onde a gente explica a diferença entre esses referenciais geodésicos, né? Então, a gente vai usar o SAD69 de 96, tá? Não confundir com o SAD69 de clássico, né? Então, o SAD69 clássico é mais antigo, realmente, já remonta às origens do SAD69, tá? Então, esse aqui, não, esse aqui já é o mais recente, então, a gente está utilizando esse aqui de 96, tá? Então, selecionei ele. Bem, e agora, vou simplesmente aqui dar um OK, tá? Vou dar um OK e a gente vai ter o nosso projeto no SAD69 de 96, pronto. E agora, nós vamos adicionar uma camada temporária, tá? Então, se você encontrar esse botão aqui, que parece uma baratinha, pode clicar nele, tá? Ou você pode ir no menu camada, criar nova camada e adicionar nova camada de rascunho temporária, tá? Cliquei aqui e aí, vou chamar aqui de ponto, né? Ponto inicial, ponto inicial, tipo de geometria, ponto, claro, né? Qual o sistema de referência coordenadas? Então, vou clicar aqui e vou usar o SRC do projeto que eu já defini. Então, tá aqui, SRC do projeto. Simples, né? Vou dar um OK e aí, vamos inserir a coordenada nesse ponto? Vamos, né? Basicamente, vou adicionar uma feição em qualquer lugar, tá? Adicionei a feição em qualquer lugar e agora a gente vai inserir as coordenadas nesse ponto. Aí a gente vai usar esse botão aqui do lado, que é o editor de vértice, né? E vou clicar com o botão direito em cima dele. Pronto, e agora? E agora, inseri a coordenada onde tem aqui X e Y, que eu vou pegar da própria planilha, que eu já copiei lá da documentação. Então, a coordenada X, vou clicar aqui, né? Dá um Enter. Dá um Enter pra ver se foi. Foi. Inclusive, movimentou, tá? E agora eu vou pegar a coordenada Y, dou Ctrl C, tá? Eu apago esse aqui e colo a nova coordenada, né? Dou um Enter. E olha só, movimentou. Legal, Leandro, tem um ponto aqui. O que é que eu faço agora? É sempre bom ter um mapa base pra ver se a coordenada tá caindo na posição correta, né? Então, vou utilizar aqui o Google, né? Você pode usar o Google híbrido ou o Google satélite, né? Nesse caso aqui eu vou usar o satélite. Tá? Carreguei a mapa base aqui embaixo. E agora, simples, né? Simples é usar a ferramenta. A ferramenta é muito tranquila, né? A gente vai apontar pra esse ponto, né? Com coordenada de ponto inicial. Eu posso até copiar e colar, como eu fiz aqui dentro dele. Mas eu posso capturar um ponto específico, né? Então, eu posso capturar utilizando aqui essa ferramenta, tá? Pra garantir que eu estou capturando o ponto correto, né? Vou clicar em qualquer lugar, né? Peguei o ponto aqui. Não peguei o ponto correto. Pra eu ter certeza que eu estou utilizando o ponto correto, eu posso usar a ferramenta de aderência, né? Não está aparecendo aqui pra mim, mas eu posso no menu Exibir, lá em Barra de Ferramentas, e habilitar a ferramenta de aderência, que é essa aqui, tá? Aí vai aparecer um imã. Nesse imã, você clica nele. E aí você escolhe Aderir a Vértice, tá? Show de bola. E agora vamos de novo na ferramenta, né? Ferramenta. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E agora, quando eu passo o próximo, vai aparecer um quadrado aqui, cor de rosa, né? Então, significa que a aderência está funcionando. Cliquei. E ele pegou a coordenada desse ponto, tá? Se você ver aqui na planilha, é a mesma coordenada, né? Aqui termina com oito sete, aqui zero nove. Então, aqui está zero nove. E aqui oito sete. Então, realmente, é a coordenada dentro do sistema de referências coordenadas que a gente configurou no projeto, né? Que é o SAD69, 96, tá? Então, SAD69 e FUSO25. Pronto. Então, agora, né? Isso aqui está como exemplo, tá? Isso aqui eu posso apagar. Isso aqui está como exemplo. Vou apagar tudo. E vamos pegar a lista de distâncias horizontais e a lista de azimuts, tá? Isso aí, claro, separado por vírgulas, né? Por isso que a gente deixa aqui, como exemplo, todos os valores separados por vírgulas. Então, agora, é simples, né? A gente vai aqui na planilha, seleciona a coluna onde nós temos todas as distâncias, tá? Vou dar um CTRL C. E aqui, né? Os valores vão ser inseridos. Lembrando que todos eles têm que ser separados por vírgula, tá? O separador decimal é ponto. E a separação entre as distâncias utilizando a vírgula. Então, só basta aqui colocar as vírgulas, tá? E até o último, né? O último item. Não pode esquecer da vírgula. Aqui o último a gente deixa sem vírgula, tá? Então, simples assim. Dá para facilitar ainda mais? Claro, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, os azimuts, eu posso acrescentar vírgula por aqui. Basicamente, aqui eu vou usar o igual, né? Clico na célula aqui do lado, coloco igual. Depois eu clico na célula que eu quero, que é o azimut. E aí eu vou concatenar, né? Eu vou juntar com aqui o e comercial, aspas duplas, coloco vírgula e fecho a vírgula, tá? Essa função aqui, no Excel, ele vai juntar esse texto aqui com a vírgula, né? É a concatenação. Faço isso até o final, arrasto, levo até o final. Olha que beleza. Então, eu não preciso nem ficar inserindo todas as vírgulas lá dentro da ferramenta, né? Copiei. Vou colar agora aqui, né? Vou apagar esse exemplo, vou colar, vou ctrl-v, lembrando de apagar essa última vírgula, tá? Tem que apagar. Tá? Então, o último item também aqui, esse espaço. Então, tem que acabar realmente aqui nesse último valor, tá? Bacana. O sistema de referência coordenada já é o SRC do projeto, né? SAID 69 UTM25S. E agora, eu vou gerar os dois. Eu vou gerar linha, né? O tipo de geometria linha e ponto, tá? Os pontos vão ser os vértices, né? A linha a gente vai poder aproveitar também. Então, vou gerar aqui o ponto, vou clicar em executar, tá? E vamos dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui a camada do Google, né? Camada do Google aqui. E aí, a gente vê se caiu realmente na posição correta. Então, em princípio, caiu na posição correta, a gente consegue ter essa comparação junto com a imagem aqui do Google. Vou agora rodar para a linha, né? Vou clicar aqui, seleciono linha e aí eu vou ter as duas... dois tipos de geometria, tá? Vamos aqui aproximar aqui para a região, tá? Deixa eu aumentar aqui a espessura da linha, colocar na cor que fique mais destacada. Vou deixar aqui amarelo. Pronto. largura aqui. Ficou ótimo, né? Então, a gente consegue verificar que a reconstituição, né? Pela imagem do Google, então, a reconstituição está dentro do que a gente espera, né? Então, a área, né? Dessa gleba corresponde a toda essa área aqui, né? Começa aqui no Rio e depois, né? Nós temos aqui as quadras vizinhas. Legal? E aí, gostou da aula? Então, deixa aquele teu like, compartilha com os amigos, tá? E se o conteúdo desse tutorial te ajudou demais, então, a gente tem um botãozinho com o coração, né? Valeu demais! Onde você pode dar a sua contribuição para que a gente possa aperfeiçoar, né? O nosso plugin LF Tools e investir ainda mais em conteúdos de qualidade para você, tá bom? Então, é isso, né? Eu aguardo você aí no próximo tutorial e um grande abraço e até breve!